DJ Irlã Pedra Pedra da Cidade No comando da sequência DJ Irlã Pedra DJ Irlã Pedra Baby, can't you see Pedra da Cidade No comando da sequência Baby, can't you see The sadness that you brought to me DJ Irlã Pedra No comando da sequência E agiu a galera No comando da sequência DJ Irlã Pedra DJ Irlã Pedra Pedra da Cidade No comando da sequência DJ Irlã Pedra For your love I can do Anything Yeah For your love I can do Everything Because you're burning my soul like fire Baby, you're my heart desire Because you're burning my soul like fire Baby, you're my heart desire DJ Irlã Pedra Baby, can't you see What you've done Pedra da Cidade To me Baby, can't you see The sadness that you brought to me DJ Irlã Pedra No comando da sequência Com a sequência E agiu a galera And you hurt me You hurt me You hurt me You hurt me In so many ways I know I made so much mistakes Now I'm begging for your mercy I know I need you close to me Because your love is a blessing No comando da sequência DJ Irlã Pedra You hurt me In so many ways And you hurt me You hurt me You hurt me In so many ways Then you hurt me You hurt me You hurt me In so many ways And you hurt me You hurt me Obrigado.